Eu não podia acreditar que finalmente o Dia das Crianças tinha chegado. Eu aguardei tanto tempo por esse momento e ele finalmente chegou. Eu amo o Dia das Crianças porque é o dia que eu tenho certeza que eu vou ganhar algum brinquedo da minha mãe. E eu acho que minha mãe preparou alguma surpresa pra mim. Deixa eu ver quantos reais que eu tenho aqui no bolso. Sete, oito, nove, dez, vinte reais. É, eu tenho vinte reais pra comprar o brinquedo de Dia das Crianças pro Gabriel. Não é muito, mas eu espero que ele fique feliz. Eu acho que deve ter vários brinquedos legais que custam vinte reais. Eu tenho certeza que deve ter algum. Eu acho, né? Eu acho que ele deve ter. Mas enfim, deixa eu ir lá no quarto falar com ele pra gente ir lá na loja agora comprar o brinquedo dele pro Dia das Crianças. Oi, filho. Parabéns pelo seu dia. Oi, mãe. Muito obrigado por ter lembrado o meu dia. E mãe, eu vou ganhar algum presente do Dia das Crianças? Lógico que vai sim, meu filho. A gente vai lá na loja comprar o seu presente agora. Foi por isso que eu vim aqui. Pra chamar você pra nós ir lá na loja escolher o seu presente. E ah, filho. Sabe? A mãe do Paulo acabou de ligar pra mim e falou que o Vitor tá lá na casa deles. E é pra você ir lá também pra vocês brincarem o dia inteiro. Vai ter pipoca, vai ter as coisas lá pra você brincar no Dia das Crianças. Então vamos rápido lá na loja pra comprar o seu presente pra você poder ir logo lá na casa do Paulo. Você não tá ansioso pra saber o que você vai ganhar? Eu estou ansioso sim, mãe. Mas eu também tô com um pouco de medo de ir na casa do Paulo, sabe? Mas por quê, meu filho? Como assim você tá com medo de ir na casa do Paulo? Ele é seu amigo desde a época que você entrou na escola. Ele é um dos seus primeiros amigos, meu filho. Ah, mãe, sabe? Eu não sei nem como contar isso pra senhora, por causa que eu também acho que até a senhora fica muito magoada quando ouvir isso. Mas eu acho que o Paulo, ele não é o meu amigo de verdade, mãe. Por causa que ele me despreza na frente de todo mundo. Ele me humilha na frente de todo mundo, mãe. Ele me trata mal, ele me trata como se eu fosse inferior. Eu acho que ele não gosta de mim, mãe, porque eu sou pobre. Pô, meu filho, não fala uma coisa dessa dele, não. Ele é um menino tão bom, eu conheço a mãe dele, eu conheço o pai dele. Eles são meus amigos também desde a infância, eles sempre me trataram bem. Olha, filho, eu acho que isso deve ser coisa da sua cabeça. É verdade, mãe, eu acho que a senhora deve estar certa mesmo. Eu acho que isso é tudo coisa da minha cabeça mesmo. Eu que tô pensando coisa errada sobre ele, às vezes é eu que tenho insegurança, né, por ser pobre desse jeito e ele ser tão rico. Deve ser só coisa da minha cabeça mesmo. Bom, então vamos lá na loja comprar o seu presente? Vamos sim, mãe! Mano, você ouviu minha mãe falar no telefone, parece que ela tava conversando com a mãe do Gabriel, aquele garotinho pobre lá da escola. Eu não acredito que minha mãe convidou esse guri aqui pra casa. Ainda não caiu a ficha que minha mãe chamou aquele guri pobre. E além de pobre, o guri é pedido. Não fala assim, mano, ele é um dos nossos melhores amigos. Cara, ele é nosso amigo desde a infância, desde a primeira série, a gente estuda junto. Ele pode não ser tão rico quanto a gente, mas ele é um dos nossos amigos que eu mais me divirto quando eu já tô junto com ele. Ele é uma das pessoas que eu mais me sinto feliz quando eu tô junto com ele. Então não fala desse jeito com ele, mano, por causa que ele é um cara muito legal, muito divertido. Não sei como que você consegue gostar tanto desse guri pobre, ele é tão barrela. Falar abaixo que minha mãe não ouvi. Mas, mano, enfim, eu ouvi ela falar no telefone, parece que ele tá vindo aqui pra casa. Ele só ia passar numa loja lá pra comprar um presente pra ele, alguma coisinha assim pro dia das crianças, e ele estaria vindo aqui pra casa. Tô indignado em minha mãe. Eu só sinto esse guri só falando com ele por causa de você. Não falo essas coisas, mano. Mas eu fico tão feliz em ver ele ganhando presente, você não tem ideia. Cara, quando a gente conheceu ele, ele era mais pobre do que agora, mas eu já gostava dele desde aquela época. E agora ele tá evoluindo, tá melhorando. Eu espero que ele ganhe um presente bem legal, eu fico muito orgulhoso por ele. Ele merece, ele é um cara muito gente boa. É, mas eu aposto que o presente dele deve ser uma bosta igual a ele. Porque do jeito que ele é pobre, deve que vai ganhar uma vassoura no dia das crianças. Coitado, menino, mano. Larga de viajar, sai do pé do guri. Bora lá pro fundo de casa brincar enquanto ele tá lá na loja escolhendo o presente dele. Vamos lá, vamos lá. Nossa, quanto brinquedo legal tem aqui nessa loja. E aqui tem daquela motinha que é febre do momento. Eu lembro que lá na escola todo mundo quer ter uma motinha dessa aqui. Só que já acabou em todas as lojas. Como que pode ter essa motinha aqui nessa loja, hein? Eu não sei, eu só sei que eu quero ter uma dela. Mãe, vem aqui, vem aqui. Oi, meu filho, você já escolheu qual que vai ser o presente que você vai querer? Eu já escolhi sim, mãe. Eu vou querer uma motinha dessa aqui. Olha como que ela é tão pequena, mas ela é tão realista. E ela ainda consegue andar, mãe. Uma motinha desse tamanho que anda sozinho. Ela até empina, mãe. Mas, meu filho, olha o tanto de brinquedo que tem na loja. O porquê que você quer essa motinha? Tem algo especial, assim? Alguma razão importante pra você querer ela? Porque ela é muito legal, mãe. Olha só o tamanhozinho dela. É uma motinha desse tamanhozinho, ó. O guidãozinho vira, vira a roda. A motinha empina. Ela anda sozinha. Essa motinha aqui é uma febre do momento, mãe. É meu sonho ter uma motinha dessa aqui. Bom, então tudo bem, né, meu filho? Moço, quanto que tá saindo essa motinha aí? Meu filho, quer muito ela. Essas motinhas aqui tá saindo por R$90,00, moço. Mas pra vender hoje pra senhora eu faço por R$80,00. R$90,00, moço? É... Mas eu só tenho R$20,00, filho. Ô mãe, por favor, compra essa motinha aqui pra mim. Ela é o meu sonho. Eu quero muito, 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 muito ela. Por favor, mãe, ajuda o meu sonho se tornar realidade. Meu filho, eu não tenho dinheiro pra comprar essa motinha. Ela é muito cara pra mim. Me perdoa. Mãe, se você comprar essa motinha pra mim, eu juro pra senhora que eu vou me dedicar à escola igual eu nunca me dediquei antes, mãe. Eu vou me esforçar tanto, 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 que vai ser só R$10,00, 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 todo mesmo. A senhora vai ver. Ô, meu filho, me desculpa, mas a mamãe não tem. Oi, 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 oi. Eu vi a conversa de vocês e eu percebi que o seu filho quer muito essa motinha, né? Toma aqui o dinheiro pra você comprar a motinha pra ele. Não, moço, não, moço. Muito obrigado pela ajuda, mas eu não vou ter como pagar isso pra você depois. Não, não, não. Que isso, moço. Não precisa pagar. Imagina. Toma isso aqui como um presente. Nossa, o senhor é um homem muito bom. Como eu posso agradecer o senhor por ter realizado o meu sonho? Só me prometa uma coisa, rapazinho. O dia que você tiver a oportunidade de ajudar alguém, ajude. Não pense duas vezes antes de ajudar uma pessoa. Lembre-se sempre. Gentileza gera gentileza. Então nunca perca a oportunidade de fazer o dia de alguém feliz. Pode deixar, moço. Eu prometo pro senhor que um dia, quando eu tiver a oportunidade de ajudar alguma criança ou qualquer pessoa, eu vou ajudar, eu vou lembrar dessa atitude que você fez pra mim. Ela vai ficar guardada aqui no meu coração. Então, muito obrigado, moço. E, ah, toma aqui meu cartão. Toma aqui, moço. Eu vou querer a motinha sim. Que bom que esse homem foi bom com a senhora, né? Ele ajudou a senhora a comprar a motinha pro seu filho, que ele tanto queria. Seu filho tava muito desesperado com essa motinha, mas ele conseguiu, né? Toma aqui. Pois é, você viu que homem bom? Ele viu a gente conversando ali e logo ele já sentiu no coração dele de ajudar a gente. Que bom que ainda existe pessoas assim no mundo, né? Esse homem vem aqui na loja todos os dias e ajuda alguma pessoa diferente. Queria muito saber quem que é esse homem. Qual que é a história dele? Bom, filho. Aqui está a sua motinha. Parabéns. Você conseguiu a motinha que você tanto queria. Você conseguiu realizar seu sonho. Olha onde que o seu esforço te levou. Ah, muito obrigado. Mãe, você não sabe quanto que eu queria ganhar essa motinha. Mas bom, mãe, agora eu vou lá na casa do Paulo pra gente poder brincar logo. E eu só quero ver a reação dele. Eu acho que ele vai ficar muito feliz por mim. Por causa que essa motinha aqui, mãe, também é o sonho dele. E nem ele tem ainda. E eu já tenho. Eu vou dividir com ele e vou brincar com ele. Eu acho que ele vai ficar muito feliz por eu ter ganhado essa motinha. Tá, mãe? Eu vou lá na casa do Paulo ver qual que vai ser a reação dele. Ah, eu tô tão feliz. Eu não consigo nem acreditar. As coisas estão dando tão certo pra mim. Primeiro que eu consegui comprar a motinha que eu tanto queria. Essa motinha aqui, ela tá sendo tão, tão, mas tão cobiçada aqui na cidade onde eu moro. Que todas as crianças estão indo nas lojas e comprando todas as motinhas que tem. E o que acontece? Ela acaba terminando, acabando o estoque de motinhas da loja. E eu consegui encontrar uma motinha pra vender justo na loja que eu fui comprar o meu brinquedo. Mas até aí tudo bem, né? Só de eu ir lá e conseguir ver essa motinha aqui que tá sendo o sonho de todo mundo. De todas as crianças da minha idade. Já seria um prazer enorme. Eu já ficaria muito feliz só de ir lá e conseguir ver uma dela na prateleira. Mas chegando lá, um homem bom, ele percebeu que eu queria tanto essa motinha e comprou ela pra mim. Então eu consegui não só ver ela, mas conseguir comprar essa motinha. Eu tô tão feliz porque hoje tá sendo o melhor dia das crianças até hoje que eu já passei. Hoje é o melhor dia das crianças. Mas enfim, dizem que essa motinha aqui, ela anda sozinha, ela empina. E eu vou testar isso aí pra ver se é verdade. Bora descobrir se ela anda sozinha e se ela empina mesmo. Bom, como ela tem a cordinha aqui, pra ela poder andar, eu vou ter que fazer assim pra ela poder andar, né? Vixe, pelo barulhinho, parece que corre. Ih, rapaz, a motinha já quase virou um mortal. Bora tentar mais uma vez, pode tentar. Eita, é tanta potência que a moto sai empinando, olha só. Ah, aqui anda mesmo. Vai, 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 vai. Vou tentar mais uma vez, vou tentar mais uma vez pra ver ela andando sozinha. Só que eu não vou girar tão rápido agora pra ela não sair empinando. Caraca, ela anda mesmo. Deixa eu tentar empinar com ela agora. Vou tentar fazer ela andar empinada, bora ver se eu consigo. Olha só, cara, me sinto, Renato Garcia com essa motinha aqui. Ando empinando, ó. Deu até um 360 com a motinha empinando, ó. Olha, 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 rapaz. Cara, eu não consigo acreditar. Olha que motinha incrível, velho. Ela é muito realista. E o melhor de tudo é que ela anda sozinha, ela para de pé. Olha, cara, que coisa massa. Deixa eu dar a cordinha aqui pra tentar fazer ela empinar mais uma vez, ó. Olha, olha, olha. Dando 360 empinado. Caraca, mano, que motinha legal. Deixa eu ver se ela corre muito, muito, muito mesmo. Olha o barulhinho, ó. Eita, pega a motinha de uma mortaça aí empinando. Cara, é pior que é verdade. Tudo que falavam sobre essa motinha é verdade. Ela realmente anda mesmo sozinha. Ela realmente empina sozinha. E ela tem até um pezinho, igual de uma moto real pra poder parar ela. Ela vira, tudo mais. Mano, eu tô muito feliz com esse presente meu. E definitivamente, esse é o melhor dia das crianças pra mim até hoje. Mas, deixa eu ir lá pra casa do Paulo logo, porque eu já tô enrolando. Antes que fique tarde, né? Antes que ficar de tarde, anoiteça e eu perco o dia das crianças. Deixa lá na casa do Paulo. Eu só quero ver a cara dele quando ele vier com essa motinha aqui. Mano, o menino pobre já tá quase chegando já. Ele deve estar vindo daquela loja. Nossa, vai estragar o nosso dia das crianças. Acho que esse vai ser o nosso pior dia das crianças até hoje. Porque nem de pobre eu gosto. Ele vai deixar a minha casa toda fedida aí com esse cheiro dele. Mas e aí, mano? O que você acha que ele ganhou? Você acha que ele ganhou algum presente bom? Ou ele ganhou algum presentinho baratinho? Para de falar desse jeito do guri, mano. Eu já falei pra você parar de falar desse jeito, mano. Você tem que ter mais amor nesse seu coração. Tem que ter mais compaixão pelas pessoas. Mas enfim, eu não sei o que ele ganhou. E não importa o que ele ganhou. Eu só espero que seja algo muito bom de coração. Eu espero que seja algo que vai deixar ele muito feliz. Para de querer vir me dar lição de moral, mano. Você tá louco? Você quer vir me ensinar as coisas pra mim? Mas enfim, eu acho que ele deve ter ganhado algum cobertor na doação. Sabe aqueles lugares onde as pessoas morrem e doam a roupa do cara que morreu? Ele deve ter ganhado um cobertor lá. No máximo, se ele ganhar um brinquedo. Eu acho que ele deve ter ganhado um brinquedinho assim, um carrinho de pau. Mano, você fica subestimando um menino. Vai que ele ganhou aquela motinha lá que a gente queria comprar, você lembra? Eu duvido, duvido, mano. Se tem uma coisa que eu duvido é que aquele guri ganha aquela motinha lá que todo mundo quer ter. É algo impossível de ele ter conseguido. Se nem eu, que sou rico, não tem essa motinha e não consegui comprar. Você acha que ele que é pobre vai conseguir ter aquela motinha, mano? Uai, nunca se sabe, né, mano? Vai que ele conseguiu essa motinha de alguma forma que a gente nem sabe. Mano, para de viajar, cara. Deixa de ser louco de ficar inventando hipóteses aí na sua cabeça. Ele não conseguiu essa motinha, cara. É impossível ele conseguir. Tudo bem, vai. Ele pode ter conseguido qualquer coisa. Pode ter conseguido ter ganhado um osso de galinha velha, né? Uma coisa que combina com ele. Vai que ele ganha um osso roído. Mas agora uma motinha daquela lá, eu duvido muito que ele tenha ganhado. Não tem como, mano. Nem eu que sou rico e tenho aquele guri pobre, vai ter? Não existe isso. Ai, finalmente cheguei aqui na porta da casa do menino rico. Estou um pouco nervoso porque eu não sei como que vai ser a reação deles, né? Ainda tem um certo medo daquele menino pau, dele ficar bravo, dele me humilhar, não sei. Mas enfim, deixa eu bater palma aqui. Oi, meu filho, você chegou! É, pois é, tia. Cheguei sim. A minha mãe tinha falado que a senhora tinha ligado para ela. Falando para mim vir aqui que a senhora ia fazer uma festinha, tá? Eu, o Vitor também vim aqui. Até o Vitor a senhora convidou, né? É, foi sim. Então, eles estão lá no fundo. Entra aí para você falar com eles. Tá bom então, tia. Deixa eu ir lá. Nossa, como a casa do Paulo é bonita. Ele é muito rico mesmo. A casa dele é muito linda. Olha isso, é cheio de árvores ainda. Pera aí. Eu acho que aqueles ali que estão sentados ali no fundo, é o Paulo e o Vitor. Deixa eu ir lá. Cheguei! Oi, amigão! Você demorou, mano. Eu senti sua falta. Ai, chegou o pobre. E que sentiu falta o quê, Vitor? Deixa de viajar, irmão. Sentiu falta do quê? Porque ele e nada é a mesma coisa. Então, ele não tem valor nenhum. Ele deve ter chegado lá na loja de brinquedos e visto que o preço dos brinquedos era tudo muito caro, não conseguiu comprar nenhum e veio para cá. Não, não, não. Na verdade, eu ganhei o brinquedo sim. Na hora que eu cheguei lá na loja, eu consegui pegar o brinquedo que eu escolhi, o brinquedo que eu quis. Nossa, que legal, mano. Parabéns. Parabéns pelo quê, mano? Vai falar que você está acreditando na mentira dele. Para com isso, mano. Às vezes é verdade dele. Até porque não é só você que consegue comprar brinquedo, não. É verdade sim, Paulo. Eu escolhi o brinquedo que eu queria. Pensa bem. Não tem por que eu mentir para vocês. Hum, então tá bom. Então, eu tive uma ideia aqui para a gente descobrir se ele está mentindo ou não. Vamos fazer assim. Cada um de nós, tanto eu, tanto eu como ele e você, vai mostrar os brinquedos que ganhou. Aí a gente vai descobrir se ele está mentindo ou não. Porque na hora que ele for mostrar o brinquedo dele, ele vai mostrar para a gente se ele realmente pegou o brinquedo que ele escolheu. Bom, começando por mim. Eu escolhi essa moeba aqui, esse slime muito legal. Bom, já eu escolhi esse helicóptero aqui de controle remoto. Eu acho ele muito legal. Olha, caraca, hein, meu. Você ganhou um brinquedo melhor que eu. Você ganhou um helicóptero de controle remoto. Parabéns pelo seu presente. Agora chegou a vez de você, Gabriel. Mostra o seu presente aí para nós. Bom, como vocês são os meus amigos, eu vou compartilhar essa felicidade com vocês. Eu não consigo nem acreditar que eu consegui ganhar esse brinquedo. Porque, galera, ele é muito raro. Eu consegui ganhar um brinquedo raro, meus amigos. Raro? Sim, é muito raro. Eu nem acreditei quando eu cheguei na loja e vi um dele lá na prateleira. Por causa que é uma coisa que está todo mundo querendo e esgotou muito rápido. Olha só. Eu vou mostrar para vocês. Está aqui dentro dessa sacola aqui. Eu consegui comprar essa motinha aqui que todo mundo quer. Mano, caraca, eu só tenho que te dar parabéns. Isso foi incrível. Esse presente dele foi incrível, não foi? Caraca, mano, você ganhou o melhor presente de nós tudo aqui. Mas como que você conseguiu essa motinha aí? Nem eu tenho essa motinha ainda. Como que você conseguiu? Você não era pobre? Sim, sim, eu sou pobre, mas... É, mas é que eu consegui essa motinha aqui de uma maneira inusitada. Ah, entendi. Deixa eu ver ela aí. Caraca, ela é muito bonita. Deixa eu ir na frente ali, vou dar uma olhada melhor nela e eu já volto, beleza? Tá bom então, mano, pode ir lá. Caraca, mano, que ódio. Como que aquele guri pobre conseguiu essa motinha? Como que ele conseguiu essa motinha? Nem eu que sou rico tenho essa motinha. E aquele vagabundo, isso mesmo, vagabundo conseguiu essa motinha porque ele é pobre. Então ele é vagabundo, ele não trabalha, ele é vagabundo. Mano, eu vou quebrar essa motinha aqui, eu vou quebrar ela agora. Mano, o Paulo está muito estranho. Ele deve estar aprontando alguma coisa. Não tem por que ele estar na frente com a motinha do guri. Deixa eu lá ver o que ele está aprontando. Ei, para com isso, mano. Ah, você está aí, mano? Como que você conseguiu achar eu aqui? Mano, por que você está fazendo isso, cara? Olha só como que o Gabriel ficou feliz, mano. Ele ficou todo emocionado lá porque ganhou essa motinha. Em vez de você elogiar ele, mano. E outra, elogio não é só por bem material. Você pode elogiar pela atitude dele, elogiar a felicidade dele, elogiar o jeito dele, o carisma dele, a educação dele. Mano, às vezes é bom elogiar as pessoas. Por que você está fazendo com o presente do cara? É verdade, verdade, mano. Você tem razão mesmo. Agora vai lá para o fundo que eu já estou indo, tá bom? Tá bom então, mano. Eu vou voltar lá para o fundo, tá? Eu quero ver essa motinha inteira. Esse Vitor chegou bem na hora. Eu ainda estou indignado de como que esse guri pobre conseguiu essa motinha aqui. Mas eu vou descobrir como que ele conseguiu. Ele me falou que ele tinha conseguido essa motinha aqui de uma forma inusitada. Qual será que foi a forma inusitada que ele conseguiu, né? Eu vou lá descobrir agora. Hum, então o Paulo está planejando algo mesmo. Mal sabia que eu estou aqui escondido vendo tudinho o que ele está fazendo e ouvindo tudinho o que ele está falando. Só que dessa vez, ele que vai se dar mal. Quem que ele pensa que é para ele ficar fazendo mal para as pessoas, para ficar fazendo esses planinhos dele. Dessa vez, eu vou ver tudo e eu vou descobrir o que ele está planejando. Eu vou colocar esse meu plano em prática. Dá até vontade de rir de tão engraçado que é, por causa que o meu plano é impossível de alguém descobrir. É impossível de qualquer pessoa no mundo saber do meu plano, por causa que eu vou levar aquele garotinho pobrinho para um lugar bem isolado. Um lugar bem quieto, onde não tem uma pessoa por perto. É infalível esse plano. Mas tudo bem, eu vou parar de contar o meu plano, porque se alguém ouviu, eu falo logo, vai perder toda a graça. Mas o que importa, né? Isso que eu falei é só um docinho no meio da festa. A festa tem vários doces, então isso aqui é só um pontinho de vários pontos, de várias ideias incríveis que eu vou fazer com aquele menininho pobre. Então o Paulo acha mesmo que ele está fazendo o plano perfeito, né? O plano infalível. Ele está achando que esse planinho dele aí ninguém vai descobrir. Mal sabe ele que de perfeito esse plano não tem nada, porque eu vou ficar sondando ele, ficar andando atrás dele bem devagarzinho, passo por passo e ver tudinho. E no final eu vou contar tudinho para a mãe dele, porque aí quem vai se dar mal de verdade vai ser ele, com esses planinhos de fazer coisas ruins para as pessoas. Ele vai aprender uma lição muito grande, eu vou mostrar tudinho para a mãe dele. Mas primeiro deixa eu voltar lá para onde a gente estava, porque senão ele vai desconfiar que eu estou sondando ele. Deixa eu voltar para lá. Aí garotinho pobre, quer dizer, meu amiguinho Gabriel, né? Sim, o meu nome é Gabriel, sim. Então seu pobre fedido, quer dizer, cara amigo, eu queria dizer para você que eu fui lá na frente de casa, e eu brinquei sim com a sua motinha, e ela realmente é muito legal, igual as pessoas falam. Mas, parabéns para você, né? Parabéns pela sua conquista. E você, Vitor, parabéns também pelo seu helicóptero, ele é muito top, ele é um dos meus sonhos também. Muito obrigado, amigo. Logo, logo você vai ter um também. Aliás, se você quiser, a gente pode brincar com ele daqui a pouquinho. Claro que podemos, Vitor. Mas enfim, Gabriel, você disse que tinha conseguido essa motinha aqui para mim, de uma maneira bem inusitada. E eu fiquei bem curioso para saber, para falar, eu fiquei muito curioso mesmo para saber, qual que foi essa maneira inusitada que você conseguiu essa motinha. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu conto para você a história de como eu consegui essa motinha. Você vai ficar muito impressionado, porque até eu fiquei impressionado. Só de lembrar, eu já me impressiono. Eu estou até vendo a cara que você vai fazer. Mas enfim, mas enfim, foi assim. Eu fui com a minha mãe normal lá na loja, né? Comprar um brinquedo aleatório, comprar um brinquedinho simples, sabe? Uma bola, um carrinho, uma coisinha assim, um carrinho normal que não anda nem nada. Só que de repente, eu cheguei lá na loja e eu vi justo essa motinha. Foi a primeira coisa que eu vi essa motinha. E é claro que eu sei que essa motinha aqui é rara, apesar de eu ser pobre, mas eu sei que isso aqui é o sonho de todo mundo. Todo mundo quer ter uma e está acabando muito rápido nas lojas, né? E incrivelmente, justo na loja que eu fui comprar o meu brinquedo, tinha a motinha que eu queria. Só que, tipo, a minha mãe não tinha dinheiro para comprar a motinha. E aí? E aí, então, como que você fez para conseguir ela, se você não tinha dinheiro? E aí que vem a parte interessante, a parte inusitada, assim, inacreditável, que eu acho que nenhuma pessoa espera acontecer com ele. O homem viu eu pedindo muito, minha mãe sabe? O homem viu eu insistindo para ela que eu queria essa motinha, e ele resolveu ajudar eu. Ele foi e comprou a motinha para mim. Só que eu falei para ele bem assim, moço, só depois eu pago o senhor, depois eu dou um jeito de pagar, eu faço algum serviço e consigo pagar o senhor. E ele falou que não precisava. Ele fez eu prometer para ele que quando eu tivesse a oportunidade de ajudar alguém, assim como ele ajudou eu, era para eu ajudar. E eu prometi para ele que ia fazer isso. Mas e aí? É sério esse negócio aí? Quem que é esse homem que saiu ajudando você? Eu não sei muito bem quem que é ele, mas ele me deu um papel que está aqui no meu bolso, que tem o número dele. Hum... Deixa eu ver esse papel aí, então. Ah, meu amigo, você vai ter que me desculpar agora, mas eu não vou poder passar o número dele por causa que isso aqui é o telefone dele que ele deu para mim. É algo pessoal, e sabe? A gente não pode sair passando o número das pessoas sem a autorização da pessoa. Tá certo, tá certo, você tem razão. Mas enfim, agora quem tem um negócio inusitado para mostrar para você sou eu. Que negócio! Na verdade não é bem um negócio, e sim um lugar. Um lugar bem lindo que eu quero mostrar para você. Hum... Então o Paulo já está colocando o plano em ação, hein? Mas se ele acha que vai dar certo, ele está enganado, porque eu vou escondido atrás deles e eu vou descobrir tudo. Sei não, hein, amigo. A minha mãe disse para mim não ficar andando longe de casa ou em lugares estranhos. Não, não se preocupa não, não é tão longe assim. Na verdade é um lugar bem aqui pertinho de casa. Vamos logo lá, vai ser legal. Tá bom, então eu só vou porque você é meu amigo e eu confio em você, tá? Que bom! E você, Vitor, fica aqui, tá? Porque a gente vai lá rapidinho, não vai demorar não. A gente vai lá e já volta. É claro que eu vou sim, pode deixar. Bom, então vamos lá, Gabriel? Vamos sim, amigo. Eu acho que isso já foi, já. Agora quem vai entrar em ação vai ser eu. Eu vou atrás do Paulo e eu vou descobrir tudinho o que ele está fazendo. E quando eu descobrir, ele vai pagar por tudo o que ele fez, mal por mal. Vai ser uma aventura em tanto. Bom, chegamos no lugar que eu falei para você. Tá, mas você disse que seria um lugar bem bonito e aqui parece mais uma floresta. Ô, tadinho. Então você acreditou mesmo que eu ia fazer uma surpresa para você? Ele é seu pobre de merda. Ô, Paulo, o que é isso? Não falo desse jeito não, mano. O que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Me explica, por favor. O que está acontecendo? Explicar não. Primeiro, eu quero falar com você e se você não me contar o que eu quero saber, você vai pagar muito caro. Eu sabia que o Paulo era ruim, mas não tão ruim assim. Olha as coisas que ele está falando para o Gabriel. Eu não consigo acreditar. Mas eu vou ficar quietinho aqui porque eu acho que ele pode fazer coisas piores ainda. Eu vou ligar para a mãe do Paulo aqui pela chamada de vídeo para ela ver tudinho com os próprios olhos. E aí E aí